Isso aí, né? Infelizmente, quem tem todo o poder hoje aqui no Brasil é a pessoa do lado esquerdo aí, né? Não deveria ser político, mas faz muita política, ajuda muito. É um braço, um braço da esquerda, né? Ele é um braço da esquerda, a esquerda, só que é um braço poderoso, né? A esquerda fala, ó, vai ali, pega pulando e coloca tal lugar. Ó, tira ciclano daqui e coloca ciclano ali. Faz isso, faz aquilo e assim vai acontecendo. Ó, faz alguma coisa porque esse cara não pode ganhar pra prefeito. Porque ali é a cidade melhor que a gente tem pra pegar, pra gente fazer nossas maracutaias. Aí vai acontecendo do jeitinho que o Barbudinho pede, do jeitinho que o Barbudinho quer. Não adianta falar que não é, só não consegue provar. Como que você vai provar uma coisa, sendo que se você mostrar a prova pra pessoa, ela vai falar que aquilo lá não vale como prova. Porque as provas você tem que levar pro cara que é o braço. Tudo que você tem pra levar pra provar alguma coisa, é o braço que tá se movimentando a favor da esquerda, né? Senadores e deputados fingiram que ia fazer alguma coisa. Eu espero que ninguém vote nenhum desses canalhas que estão aí. 99% desses deputados, senadores, que se dizem oposição são canalhas, são fracos. Se eles não são canalhas, se eles não são, eles estão sendo ameaçados. No mínimo, estão sendo ameaçados. Se não for por isso, eles estão sendo vendidos canalhas, né? Eu não coloco a maioria desses aí lá. Tem um ou outro ali que a gente sabe que tenta alguma coisa, que a gente sabe que é verdadeiro, né? Um ou outro, é pouco, é pouquíssimo. Mas a maioria ali tá só fazendo volume, só pegando ali o dinheirinho. Conversa com os dois lados, tá sempre tentando, né? Conversando dos dois lados ali pra chegar no dia. Ó, eu falei isso, eu lutei por isso, lutei por um lado, lutei pelo outro, né? Vai ganhar voto. Só isso que eles estão ali. Luta de um lado, ora a luta do outro. Pra chegar no final, pedir voto pros dois lados. E assim conseguir a rei candidatura.